E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje, ó, nós vamos falar sobre o Polipterus em Glitcheri, tá, galera? Já fiz um vídeo já falando sobre Polipterus, porém, anteriormente foi do Senegalus. Pra quem não viu esse vídeo, vou deixar no card acima aí pra vocês verem, tá? Foi um vídeo bem legal. E aqui no canal eu vou tentar falar um pouquinho de cada Polipterus, tá? Porque cada um tem sua particularidade, então ficaria muito vago falar do Polipterus no geral, tá? Pois cada um tem seu jeito de ser. Então, vamos começar a falar agora sobre o Polipterus em Glitcheri, hein? Pô, então, meus amigos e amigas, vamos falar agora sobre o verdadeiro tanque, né? O Polipterus em Glitcheri é enorme, fica muito grande. É um dos maiores aí da família dos Polipterus, que pode chegar aí aos seus 80 centímetros. Normalmente, em aquários, ele chega aí aos seus 60. Na natureza, podemos encontrá-lo a 80. Então, é um negócio enorme, tá, galera? E, assim, é um peixe manso, super pacífico, tá? Ele só tem uma aparência meio de poucos amigos, mas é um doce de peixe, super tranquilo, interage às vezes com o aquarista também, né? Com o dono dele. É um animal bem quietão, peixe de fundo, porém, tem que tomar muito cuidado com peixes menores, tá? Porque não é porque ele é manso, pacífico, que ele vai deixar um peixe pequeno passar batido. Muito pelo contrário, é um caçador nato, tá? É um monstro mesmo, então, se ele abrir a boca e esse peixe couber na boca dele, ele vai comer, tá? Eu sempre prego aqui no canal essa questão do predador e agressivo. São coisas completamente diferentes, tá? Então, tem que ser peixes compatíveis com esse animal. De preferência, peixes grandes, né? Os famosos jumbos para poder conviver muito bem com o Polipterus and Leachery, porque senão vai acabar virando almoço dele. E é um dos Polipterus com maior crescimento, tá? Ele cresce muito rápido. O meu aqui, ele dobrou de tamanho. Vocês já viram esse vídeo? Para quem não viu, posso deixar no card acima também, tá? Ele dobrou de tamanho em apenas um mês. Ficou muito grande. Então, caso vocês queiram um peixe como esse, tem que tomar bastante cuidado. Tem que ter um aquário já apropriado para eles, porque são animais incríveis, crescem muito. Principalmente quando vocês vão alimentando adequadamente, né? Os Polipterus and Leachery, eles são peixes onívoros com uma tendência ao carnívoro. Então, sirvam aí, sempre que puderem, rações de boa qualidade, de preferência, claro. E rações de fundo, né? Já que são peixes de fundo, eles não vão subir para poder pegar a ração, tá? Até porque muitos Polipterus têm muita resistência com relação a comer rações. Mas vocês conseguem com certa facilidade, principalmente quando eles são bem filhotinhos ainda. Quando eles já chegam na sua casa já com um tamanho considerável, né? Um jovem adulto, vocês vão ter dificuldade de acostumá-lo a comer rações. Principalmente se da onde ele veio, ele comia alimentos vivos, alimentos frescos, né? Congelados. Então ele vai ter uma boa resistência com relação a rações, tá? Mas tem que ser persistente, caso vocês queiram realmente oferecer rações para esses caras. Alimentos assim, congelados, o que eu dou aqui para os meus, basicamente é camarão. O famoso camarão cinza que a gente pode encontrar em Peixaria. Eles adoram camarões, tá? É até um dos motivos que fez os meus Polipterus no geral aqui em casa crescerem bem rápido. Porque é proteína pura e eles vão gostar muito disso, tá? Então descasquem bem os camarões cinzas aí. Deixem somente na carne e cortem de acordo com o tamanho do animal. Se for muito filhotinho, vocês vão dar aquela picada no camarão. Então é claro, vocês não vão servir um camarão inteiro que ele não vai conseguir comer. Ele vai até tentar, vai ficar mastigando o camarão, mas não vai conseguir comer e pode acabar até se entalando. Então cortem bem, caso sejam filhotinhos. Se forem já adultos, pode tacar o camarão ali dentro inteiro mesmo que eles vão comer como se fosse petisco, tá? E pode servir também filé de peixe. Pode servir aí sardinha, tilápia. É um peixe de boa qualidade, bem fresquinho e de peixaria de confiança, é claro, né? Rações, pode ser rações pra carnívoros de fundo também. Pode jogar de vez em quando também pra onívoro, que não tem problema nenhum também, tá? Alimentos vivos, caso vocês gostem de servir, pode jogar também aí crustáceos, moluscos, que eles vão comer tudo isso, tá bom? Tem gente até que alimenta com peixinhos vivos. Eu pessoalmente não gosto, mas não tem nada contra quem faça isso. Faz parte da natureza do animal caçar outros animais, tá? Então, por isso até que eu sirvo alimentos já congelados, como o camarão, a sardinha, a tilápia, né? E esses polipteros, eles vivem numa faixa de pH de 6.0 a 8.0. Então eles têm um range bem interessante, né? Podem viver aí tanto no ácido quanto no alcalino. É claro que vocês não vão abusar e deixar o pH ficar variando o tempo todo. Tem que deixar tamponado, tá? Aí vocês escolhem aí o pH dentro desse range e trabalhem em cima dele, que seja também de acordo com os outros peixes do aquário. A temperatura são animais tropicais, tá? Então eles preferem águas quentes, que vai aí do 24 a 30 graus. Tem casos até que a temperatura pode elevar um pouco mais, 32, que eles vão viver numa boa, não vão sentir tanto assim. São animais extremamente resistentes. Na natureza vocês encontram em continentes africanos e são considerados animais pré-históricos, tá? Já foi encontrado vários fósseis dos polipteros, principalmente do Angliceri, né? Que realmente parece muito com um dinossauro. E ele viveu na era dos dinossauros. Tem fósseis antigos aí de 200 milhões de anos atrás. Então, muito legal. Peixinho aí que vocês podem dizer que são dinossauros mesmo, né? São dinossauros vivos. Então é muito bacana ter um exemplar desse peixe. É claro que tem que ter um espaço para poder comportar, principalmente o Angliceri, né? O pessoal fala Angliceri, outros falam Angliceri, outros Angliceri. Enfim, cada nome é diferente um do outro. O importante é ficar entendível, tá, galera? Eu costumo falar Angliceri mesmo. E esses em específicos, eles possuem um corpo bem mais robusto, né? Em relação aos outros polipteros. Então, ele acabou se tornando um dos meus polipteros favoritos. Eu tenho curtido muito esse peixe. Eu diria até que é meu favorito. Antes era o Senegalo. O Senegalo continua ali no meu top de polipteros favorito. Mas o Angliceri, ele acabou me conquistando. É um peixe muito maneiro. E eu não vejo a hora dos meus aqui começarem a crescer e ficar bem grandões, né? Que, inclusive, vão viver no nosso aquário jumbo futuramente. Então é só a gente aguardar aí e ver o crescimento desses animais que é muito acelerado, tá? Há casos aí de pessoas relatando que o Angliceri filhotinho, chegando aí na fase minhoquinha ainda, né? Que a gente chama assim. Eles na fase minhoquinha, bem pequenininho aí com seus 3 centímetros. Que em apenas 6 meses o animal já estava com 30 centímetros. Então, é muito pouco tempo. O animal cresce muito rápido, tá? Então tem que tomar cuidado, como eu falei anteriormente, com relação a espaço pra eles. Tem que pegar um e já ter certeza de que vai ter um local apropriado pra esse animal poder viver muito bem, tá? Eu recomendo aquários aí de 2 metros de comprimento, pelo menos, tá? Na minha opinião, eu recomendo isso. Tem pessoas que recomendam 1 metro e meio. Eu, na minha visão, já acho pequeno até pra eles, tá? Eu dou preferência mais em aquários compridos. Assim como qualquer outro robista que tenha polipteros. É polipteros, até porque é um animal de fundo, não tem tanta preferência em aquários altos. Então, um comprimento seria muito mais viável. E largura também, que é muito importante. Focando aí na largura e no comprimento, é certeza da vitória. Eu colocaria em um aquário de 2 metros de comprimento e, no mínimo, 50 de largura, tá? Vai de 50 a 60 centímetros de largura. Eu acho que já é uma medida bem legal pra ele, pra ele ficar bem confortável. Porque, apesar do tamanho dele, ele é relativamente ativo no aquário. Principalmente no período noturno, tá? Que é onde ele costuma nadar muito mais. E uma curiosidade bem legal desses polipteros é que eles são quase cegos. Ah, mas, Nico, como ele consegue pegar os alimentos, caçar outros peixes, enfim. Bom, muito simples. Eles têm um olfato muito apurado. Então, jogou comida no aquário, vocês vão ver que eles começam a ficar agitados. Às vezes, eles estão lá quietinhos no cantinho deles. Jogou uma comida, o cheiro bate na hora. Eles vão direto na comida. Então, é bem legal esse comportamento deles, tá? Principalmente do Senegalos, que ele fica doidinho quando sente o cheiro da comida. E o Wendley Cherry também. O Wendley Cherry, por ele ser muito grande, tem que tomar até cuidado na hora de servir comida. Porque ele fica agitado, é um bicho muito grande. Se debate no aquário, pode acabar até atacando outros peixes sem querer, né? Então, tem que jogar comida de forma que os outros peixes consigam comer logo. Porque, senão, ele pode acabar mandando uma bocada na comida e na boca do outro peixe. Eu já tive um problema parecido aqui. Mas não machucou meu peixe. Foi até com o Senegalos. O meu acarajóia estava comendo camarão. O camarão era relativamente grande. E o meu Senegalos foi lá e deu uma bocada no camarão e na boca do meu joia. Então, tem que tomar cuidado, tá? Porque... Isso porque foi um Senegalos. Se for um Wendley Cherry na fase adulta, o peixe vai junto com o camarão pra dentro dele. Então, fiquem atentos. Joguem comida de forma que todos os outros peixes consigam pegar logo, tá? E evitem deixar esse Polipteros com fome. Um bicho desse com fome, galera, não tem jeito. Ele vai abrir a boca, vai comer. E se não comer na boca dele, talvez ele tire um pedaço do seu peixe, né? Principalmente se o teu peixe estiver comendo outra coisa. Então, tem que tomar cuidado, tá, galera? Tirando isso, é um peixe super tranquilo, dócil demais. Vale muito a pena criá-lo em aquários. Em aquários grandes, é claro. Não precisa viver em grupos. Pode viver sozinho com outros peixes diferentes, que não tem problema nenhum. Mas se vocês quiserem colocar um grupinho de Polipteros, sem problema nenhum. Eles gostam, inclusive, tá? Os meus aqui adoram ficar entre eles. Então, vocês podem colocar aí de variedades diferentes. Pode botar um Wendley Cherry com Ornatipines. Pode colocar também com Bixi Bixi, que é uma outra variedade também de Polipteros. Então, dá pra brincar bastante. Só não recomendo colocar com Polipteros pequenos, como é o caso do Senegalus. Na fase jovem, até pode, porque eles vão crescer juntos. Eles vão ficar mais ou menos no mesmo tamanho. Só que vai chegar o momento que o Senegalus vai parar de crescer. Ele vai atingir aí os seus 30, 35. Enquanto o Wendley Cherry vai chegar aí na sua fase tanque de guerra, né? Então, ele pode acabar futuramente, ao atingir os seus 60, 70 centímetros, engolindo o Senegalus. Então, não é muito recomendável deixar esses tipos de Polipteros juntos. Somente na fase jovem. Aí é tranquilo, tá? Tirando isso, tudo certo. Valeu, galera? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse peixe, tá? E do vídeo também, é claro. E se gostaram, por favor, deixa o like de vocês, que é extremamente importante pro crescimento do canal. E comentem abaixo o que vocês acharam do vídeo, tá? Pois o feedback de vocês também é muito importante. E se vocês possuem esse Polipteros, comentem aqui embaixo e falem aí pra gente qual foi a experiência que vocês tiveram ou ainda tem, né? Caso vocês possuem. Que, inclusive, é um peixe que dura mais de 20 anos. Valeu? Então, é isso, meus amigos e amigas. Um forte abraço a todos e até a próxima.